Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 hábitos que a gente precisa ter pra ter um ano de sucesso. Se você colocar todos eles em prática, eu tenho certeza que você vai ter um ano de sucesso aí, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Então vamos lá, primeiro hábito que a gente precisa ter pra começar um ano de sucesso. E aí gente, começar o ano, pode ser que você esteja vendo esse vídeo em setembro. Você vai começar o seu ano, não necessariamente precisa ser janeiro. É começar uma nova etapa da tua vida, você pode estar vendo no teu aniversário, beleza? Então, vamos lá. Primeiro hábito é se programar. Não seja aquela pessoa que é no estilo, deixa a vida me levar e as coisas vão acontecendo na tua vida e aí você vai vivendo ali conforme vai acontecendo. Não, seja uma pessoa intencional nas coisas que você vai fazer. Se programa. De nada adianta também você se programar e você não cumprir. Não vai adiantar de nada, você tá perdendo o teu tempo se programando. Então, para um tempo aí na tua casa e se programa. Programa as coisas que você quer pra tua vida, as coisas que você quer pro teu futuro, o que você quer alcançar, onde você quer chegar, o que você quer estudar, o que você quer comprar, o que você quer construir. E porque, gente, é a vida, ela, quando a gente age de uma forma planejada e intencional, é você fazer as coisas com a intenção. Isso é diferente de você ser uma pessoa interesseira. São coisas diferentes. Você ser intencional é você ter um objetivo de vida e é diferente de você ser uma pessoa interesseira. Porque interesseira você meio que passa por cima dos outros, você age de acordo com os seus interesses, independente das pessoas que estão à sua volta. Se você ser intencional, não é isso. É você ter a intenção de chegar a algum lugar, mas não ser a qualquer custo. É você chegar de uma maneira coerente, de uma maneira correta, de uma maneira olhando pros lados, vendo as pessoas e não pisando em cima de ninguém. Segundo hábito que a gente precisa ter pra conquistar um ano de sucesso é se cuidar melhor. Melhor sensação que tem é quando a gente para e olha pra trás e vê que o tempo só fez bem a gente. Isso é bom demais. Você olhar uma foto sua de um, dois anos atrás e você falar assim, nossa, eu tô muito melhor hoje. Isso é uma prova de que você tá evoluindo a cada dia. É horrível quando eu olho a foto. Graças a Deus, isso não aconteceu. Na verdade, teve um ano que isso aconteceu comigo. Porque eu peguei uma foto do ano anterior, eu olhei e falei assim, caraca, estou acabado. Porque olha só como que eu tava no início do ano e olha como que eu tô hoje. Então, na época, aquilo foi um start, um estalo. E aí eu corri atrás do prejuízo. E aí, isso faz com que a gente olhe pra trás e veja que o ano foi de sucesso. Então, é uma coisa que a gente vai fazendo, vai fazendo todos os dias. Mas a gente só vai ver o resultado. Quer dizer, a gente vê o resultado de uma maneira mais gritante no final do ano. Mas pra isso, a gente precisa fazer de pouquinho em pouquinho durante todo o ano. E aí, eu não vou romantizar aqui pra vocês, dizendo que é muito legal, que é muito divertido fazer skincare todos os dias, né? Cuidar da pele, do rosto, todos os dias de manhã, quando eu acordo, antes de dormir. Gente, não é. Tem dia que eu tô empolgado, mas tem dia que eu não tô com saco. Mas, cara, a gente precisa cuidar do nosso rosto. A gente precisa cuidar da nossa pele, porque isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a gente conquistar um ano de sucesso. E isso vale também, tanto pra nossa alimentação, quanto pra prática de exercício. Que bom seria se a gente pudesse comer hambúrguer, pizza, açúcar, doce, né? Coisas gordurosas, todos os dias, e chegar em casa, deitar e assistir um Netflix. E passar ali o final de semana inteiro, deitado, assistindo Netflix. Óbvio que isso seria muito legal, mas o resultado disso, de levar uma vida assim, ele vem. E aí, acaba que você vai olhar pra trás e você vai ver, tipo, cara, não tive um ano de sucesso. Então, você precisa cuidar da sua alimentação. E isso é tão sério, que eu vi uma pesquisa que dizia que o Alzheimer é o terceiro estágio da diabetes. Gente, açúcar é uma coisa que tem em praticamente todos os alimentos que a gente consome. Não só nos alimentos doces, lá no sorvete, no seu chocolate. Para pra dar uma olhada na tabela nutricional do pão de forma que você come. A gente tem que tomar cuidado, tentar reduzir o risco máximo que a gente pode. Sabe aquela contenção de risco? E aí, são as escolhas que a gente faz. E aí, é muito importante a gente se preocupar também com aquilo que a gente está comendo. E isso faz parte do nosso autocuidado, que é uma coisa que tem que se tornar um hábito na nossa vida. E hábitos são coisas que a gente faz todos os dias. São coisas que a gente faz sempre. Não é uma coisa que a gente faz de vez em quando, lá uma vez ou outra. Ah, isso não é hábito. Terceiro hábito é você terminar as coisas que você começa. Gente, isso é muito importante. Isso é muito sério. Quando a gente para pra ver biografia de vários homens e mulheres de sucesso, a gente começa a ver que as pessoas da nossa sociedade que tem mais sucesso, mais destaque, as pessoas que tem mais dinheiro, não necessariamente são as pessoas mais inteligentes e nem são as pessoas mais fortes. Mas são as pessoas mais persistentes e as pessoas esforçadas. As pessoas que começam e terminam aquilo que ela fez. E isso começa nas coisas menores. As coisas, sabe? As pequenas coisas, como de repente ler um livro. Começou a ler um livro, cara, termina de ler o livro. Não larga no caminho. Começou a fazer um curso online, termina o curso online. Eu não estou dizendo aqui para você perder o seu tempo. De repente, você começou a ler um livro e no meio do livro você viu que aquele livro não está sendo interessante para você. E aí vai se forçar a perder tempo em ler o livro. Ou você começou a fazer um curso e no meio do curso você viu que não, não é isso que você quer para a tua vida. Então, você vai perder um tempo assistindo, né? Um curso, fazendo um curso que não vai te acrescentar para o que você quer para a sua carreira, para o seu plano de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Para você perder tempo com coisas que você constatou que não são interessantes. Mas, para e observa se, de fato, aquele livro não é interessante para você. Ou se ele se tornou desinteressante para você. E o mesmo em relação ao curso. Se realmente o curso não é bom. Ou se você se desinteressou pelo curso. Então, pode ser que o seu hábito seja de não concluir as coisas. E isso começa em coisas pequenas e pode evoluir para coisas maiores e mais importantes. De repente, um relacionamento que você não consegue sustentar. Porque, por algum motivo, ele deixa de ser interessante para você. E você não consegue resolver essa questão. E aí você vai largando relacionamentos pelo caminho. E aí pode ser relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos. E o mesmo pode acontecer com o emprego. Pode ser que você comece super empolgado no emprego. E aí, de repente, sei lá, passa dois meses. Você já perdeu o interesse no e-mail. E aí você larga o emprego. E aí tu fica pulando de emprego em emprego. Hoje em dia, a gente já entende que a gente, para ter uma carreira sólida. A gente não precisa ficar na mesma empresa a vida inteira. Mas a gente precisa construir alguma coisa na empresa. Pode ser que aquele tempo, o seu tempo de evolução ali naquela empresa. Você aprendeu e evoluiu naquela empresa. E aí surgiu uma nova oportunidade. Que você vai crescer mais e aprender mais. Você vai para outra oportunidade. Isso não tem problema. A questão é você desinteressar pelo seu emprego com muita frequência. E aí você vai passar a sua vida inteira assim. Até você ter o estalo e começar a concluir as coisas que você começa. E aí, para quem tem o hábito de largar as coisas no meio, é muito difícil. Você precisa se forçar e se obrigar a concluir tudo aquilo que você começa. Ou quando você decidir largar, você fazer uma análise. Conversa com outras pessoas. Troca uma ideia para você entender se você se desinteressou. Ou se de fato aquela coisa, aquela situação, realmente não é mais interessante para você. Quarto hábito é você ter um tempo para o lazer. No caso, esse quarto hábito aqui, eu estou falando para a galera que é muito workaholic. Ou tem também uma galera que é muito focada na religião. Tem vários compromissos na religião que tem. Ou é muito focada em relacionamentos. Tipo, se doa muito, acaba que o lazer fica prejudicado. Gente, o lazer, ele é extremamente importante para a gente manter a nossa sanidade mental. E oxigenar o nosso cérebro. Ver coisas novas, a gente dá um tchapsado. Aquele momento que a gente precisa dar uma alienada. Gente, isso não é nenhum problema. Isso é super saudável. E aí, estou dizendo isso até mesmo como experiência própria. Durante uma época da minha vida, eu focava muito no trabalho. Isso me prejudicou demais. Por quê? Eu acabei abrindo mão do lazer. Do filme que eu ia ver. Ou da praia. Ou enfim, alguma coisa que algum amigo tinha me chamado. E acabava deixando essas coisas de lado. O lazer de lado para trabalhar. Acabou que em 2020... No início de 2021, Eu passei por uma situação que eu precisava de apoios de amigos. E eu olhei em volta. E eu não tinha amigo nenhum. Tinha pouquíssimos amigos. Assim, quase que nenhum. E aí, isso não foi por culpa deles. Isso foi por culpa minha. Porque eu não cultivei a amizade. E a amizade é isso. A gente precisa cultivar a amizade. É estar com as pessoas, com os amigos, Quando eles estão felizes. Quando eles estão tristes. Todo mundo tem um amigo que, de repente, era muito próximo. E hoje em dia, não está tão próximo. E isso acontece muitas vezes por conta disso. Essa amizade não foi cultivada. Hoje, eu prezo muito pelos amigos que eu tenho. Cultivo. Estou de vez em quando mandando mensagem. Tanto quando está bem, quanto não está bem. Porque é muito importante você saber estar do lado dos seus amigos. Nos momentos ruins e nos momentos bons também. A nossa vida é feita de várias áreas. E se uma dela está em desequilíbrio, todas as outras vão ser desequilibradas também. O lazer é extremamente importante. Tanto para você conseguir manter as suas amizades. Quanto para você conseguir se desestressar. Para continuar focado naquilo que você está fazendo. Quinto hábito que a gente precisa ter para ter um ano de sucesso é autoresponsabilidade. Esses dias eu postei uma frase lá no Instagram que uma galera se identificou. Existem as pessoas que têm o hábito de jogar a responsabilidade para outras. E existem pessoas que têm o hábito de puxar toda a responsabilidade para ela. E aí, o ideal é que haja um meio termo disso. Mas assim, a responsabilidade que eu estou dizendo aqui é puxar a culpa de todas as coisas para a gente. Tipo, ah, tal coisa aconteceu, mas eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Eu sou um pouco dessa pessoa, mas a gente tem que encontrar um meio termo mais alto. A responsabilidade, ela continua. Mesmo você sabendo o que é responsabilidade sua e o que não é. Existe o que está ligado diretamente à sua vida, à sua trajetória, à sua história de vida. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil. De repente, você passou por alguma situação aí na tua vida, alguma desilusão amorosa, relacionamento de trabalho, relacionamento com amizade. A gente, de fato, às vezes a gente não tem controle do que as outras pessoas fizeram com a gente. Mas o que a gente vai fazer a partir daquilo que fizeram com a gente é responsabilidade nossa. Se a gente está passando com algum problema na família, como eu vou lidar com aquele problema é uma responsabilidade minha. Eu não posso controlar a outra pessoa, mas eu posso me controlar. Você pode dar uma virada nesse jogo, como você pode não dar uma virada. Você se jogar para baixo, você se sentir mal. A verdade é você pegar um limão e fazer a limonada. Isso é uma autorresponsabilidade. E isso faz toda a diferença na nossa evolução como pessoa e na conquista de um ano de sucesso. Por quê? As situações vão vir e aí o que a gente vai fazer a partir delas que vai determinar aonde a gente vai chegar. Então, não ter aquele hábito de falar, mas isso aconteceu porque fulano fez isso comigo, porque não me deram oportunidade em tal lugar, porque eu não tive dinheiro, porque minha família é pobre. Isso não é desculpa, gente. Porque a gente consegue tomar atitudes para ter um ano de sucesso. Eu acho que de todos os hábitos que eu falei aqui, a autorresponsabilidade foi a última, mas eu acho que é uma das mais importantes, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo ano de sucesso. Porque eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante para mim. Se vocês gostarem muito, pegue esse link e compartilhe com algum amigo seu, algum parente, porque isso me ajuda demais. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!